E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente a essa parte de Neurologia, hoje destacando a doença de Parkinson. Vamos entender tudo sobre ela, o que causa, o que é, os sintomas, o diagnóstico e o tratamento. E claro, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade que é da área da saúde, só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se, que está aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Tranquilo, está convidado, se inscreve e vamos ao que interessa, doença de Parkinson. Bom, o que a gente pode falar agora dessa doença de Parkinson? Primeiro de tudo pessoal, que a doença de Parkinson é uma situação onde a gente tem um paciente sofrendo com hipocinético. Como assim? Ele vai ter uma perda da habilidade dos movimentos. Ou seja, aquilo que ele fazia com agilidade, ele vai perdendo a capacidade de fazer qualquer atividade com agilidade, principalmente que dependa dos seus movimentos. Então, é um quadro onde o paciente vai ter hipocinética, perda gradativa dos movimentos. E aí a gente fala que tem um eixo aí, esse eixo onde a gente fala que o paciente vai ter rigidez, ele vai sofrer com problema na postura e também o tremor. Então, esses são os três principais que a gente destaca, né? Como ele tem ali uma situação de hipocinética, onde ele vai tendo perda desses movimentos, a gente caracteriza esse paciente em três situações. Rigidez, problemas na postura e ainda os tremores. Lembrando que essa situação é muito comum em pacientes ali mais de idade, né? Acima dos 50 anos, 60 anos. Acometendo aí cerca de 1% dentre eles. Prevalecendo em homens. Tranquilo? Então, lembre-se dessa situação. Então, o que a gente falou até aqui? O que é essa doença de Parkinson? É um problema onde o paciente vai perdendo os movimentos. Exatamente isso. Rigidez, tremor e problema postural. Acomete mais homens e é mais presente em pessoas acima dos 50, 60 anos. Aí você se pergunta, beleza, já sei o que é, mas por que isso acontece? Bom, esse problema do Parkinson, pessoal, ele pode ser uma situação que acontece de forma genética. Pode ter influência genética, fator hereditário nesse paciente. Mas também pode estar relacionado à vida do paciente. Ou seja, pode ser algo genético ou descarto genético. Pode ser algo que ele adquiriu ao longo do seu estilo de vida, com a vida que ele leva. E como assim com a vida que ele leva, o estilo de vida? Bom, isso é muito comum em pacientes que lidam muito com pesticidas, pessoal. Paciente que trabalha com pesticida, trabalhos estressantes ao corpo, né? Também são aí comuns de levar a essa situação do Parkinson. Também pessoas que se expõem continuamente a materiais pesados, né? Os metais pesados. Então, todas essas situações são fatores que podem se influenciar. E até mesmo pessoas que sofrem com problemas do sono, né? Anos ali que tem esse problema, nunca foi atrás de cuidar e tá ali desenvolvendo esse problema do Parkinson devido ao seu estilo de vida. Então, o que a gente viu até aqui? O que é a doença de Parkinson? É um problema que acomete o paciente, onde ele perde, de certa forma, a liabilidade dos movimentos. Entendemos o que pode influenciar o fator genético, o fator ambiental, do estilo de vida do paciente. Agora, como que isso realmente acontece? O que realmente acontece no paciente para que ele sofra a doença do Parkinson, né? O que que acontece? Qual a fisiopatologia? Bom, pra quem é da área da saúde vai entender também e quem não é vai entender também. Vou falar da forma mais simples possível. Nós temos no nosso sistema nervoso central, ali, a presença do nosso núcleo da substância negra. Nós vamos ter a substância negra nessa região. E nessa região da substância negra, como a gente vê aí na tela, basicamente, ela vai ter neurônios que se projetam, né? Eles vão se projetar e esses neurônios, eles liberam uma substância que a gente chama de dopamina. Tranquilo? Guarda essa informação. Então, pessoal, o que que acontece? Temos a substância negra. Essa substância negra, eu só quero que você entenda, né? Se você não é da área da saúde, existe isso, né? Essa substância negra ali no sistema nervoso central, onde ela tem neurônios que se projetam e liberam dopamina. Mas pra onde se projetam esses neurônios? Eles se projetam pra região do núcleo estriado. Então, ó, nós temos substância negra, núcleo estriado. E neurônios que se projetam pra esse núcleo estriado e liberam ali a dopamina. Tranquilo? Agora, o que que acontece aqui? Bom, no caso da doença do Parkinson, vai ocorrer uma degeneração desses neurônios, né? Que liberam essa dopamina. E se eu não tenho essa dopamina, o que que vai acontecer? Eu vou ter alterações do movimento. Então, ó, vou repetir pra não restar dúvidas. Temos a substância negra e temos o núcleo estriado. A substância negra projeta neurônios que vão liberar dopamina. Que é importante pra ajudar ali nos movimentos coordenados do nosso corpo. Agora, na doença do Parkinson, vai ter alteração, onde eu perco esses neurônios e perco com isso a liberação da dopamina. E se eu não tenho essa liberação dessa dopamina, por influência dessa substância negra, claramente, esse paciente vai ter alterações dos seus movimentos, que são as características da doença de Parkinson. Aí agora você tá perguntando, beleza, eu entendi que vai ter essa alteração, né? Não vou ter liberação de dopamina e tudo mais, mas por que que eu vou perder esses neurônios? O que que vai levar, né, a perda desses neurônios e a perda da liberação da dopamina? É o acúmulo de uma substância que a gente chama de corpúsculo de Levi, que são peptídeos. Então, eles vão se depositando nessas regiões e vão ali gerando uma ação que seja tóxica e acabe levando realmente a degeneração dessas células nervosas. E assim, ao final, vai acontecer o que a gente falou. Perda desses neurônios e perda na liberação da dopamina, que é fundamental para que ocorra ali um movimento preciso, um movimento do seu corpídeo sensual. Então, a gente entendeu o que aqui? Entendemos o que é, entendemos o que pode levar a esse problema, entendemos como acontece a fisiopatologia, né, substância negra, núcleo estriado, né, dopamina, mas qual é a clínica do paciente? O que ele sente? Quais são os sintomas? É o que a gente vai ver agora. Bom, de início, você já deve ter uma noção. Se um paciente tem doença de Parkinson, o que você lembra de cara, do que a gente já falou aqui? Alterações no movimento. Lembra lá das três características? Rigidez é uma das características. Vai apresentar também, além da rigidez, problemas posturais e ainda tremor. O paciente tem alteração dos seus movimentos. Agora, não só isso, ele pode sofrer ali com disfagia, ele pode ter alterações na própria alimentação, dificuldades de deglutir, dor ao deglutir. Ele pode ter ali aquela alteração propriamente dos movimentos, onde ele não consegue virar o corpo como a gente faz normalmente. Ele tem ali um movimento em bloco, ele tem passos compassados. Aquele senhor ou aquela senhora que antigamente corria, você vai ver ele ali mais enfraquecido, com passos curtos, com problemas de se movimentar. E claro, pode ter alterações também, como depressão. A pessoa ali, claramente, tem todas essas alterações e desenvolve esse problema aí da depressão também. Outro ponto seria aí aquele paciente que perde as expressões faciais. Às vezes você acha até que ele não está nem aí, quando você está conversando com ele, mas é aí que realmente ele não tem ali mais aquela capacidade de se expressar, quando você vê a face dele. Tranquilo? Isso é muito comum. Outro ponto também é alterações do sono. Às vezes o paciente tem as suas alucinações, alterações cognitivas. Então é um quadro realmente ali bem triste nos pacientes. Por quê? Porque você vê aquele senhor, aquela senhora com vitalidade, e com o tempo você vê ele com problemas ali de depressão, perda de massa muscular, problemas aí de se movimentar, problemas de se alimentar, problemas relacionados à cognição. Então são várias situações que vão aí fazer a clínica desse paciente. Aí você pergunta, e o diagnóstico? Como que eu chego a um diagnóstico desse paciente? Bom, eu posso ver pela clínica, né? Se chega o paciente pra mim, eu vou analisar ele, ou o médico que tiver em questão e vai... Beleza. O paciente está tendo aí problemas de se movimentar, tudo que a gente falou aqui, né? Vai relatando, e claro, isso é gradativo, né? O paciente vai apresentando com o tempo esses vários problemas que a gente citou aqui, né? Não vai ser uma coisa de início assim, tranquilo? Então, pela clínica, perguntando pro paciente, pros familiares, você já começa a desconfiar. Agora, você também pode analisar o diagnóstico por exames de imagem, né? Você faz ali uma ressonância nesse paciente, onde você analisa até mesmo de forma funcional o que a gente falou, né? Lembra? Substância negra, né? Com seus neurônios que se projetam e liberam dopamina naquela região do núcleo estriado. Então, a gente vê nesses exames, né? Bem detalhado, consegue chegar a uma análise, né? E perceber que existe alteração em todo esse sistema que leva a essa fisiopatologia. Tranquilo? Então, lembrando, dopamina, né? É a que vai gerar esses movimentos, a liberação dessa dopamina. Então, se eu tenho ausência dessa dopamina, eu vou ter alterações desses movimentos. Tranquilo? Guarda isso. E o tratamento, pessoal? Claro, eu não vou me aprofundar muito ao tratamento, porque nós já temos um vídeo aqui referente só ao tratamento do Parkinson. Tranquilo? Vou deixar o link aqui na descrição. Mas fazendo um resumo bem breve, né? E vou deixar aqui no slide pra você. Essa doença de Parkinson, a gente falou que tem essa alteração. Seja que é esperto, já tá ligado. Substância negra vai ter ali alterações com seus neurônios que liberam dopamina. Se eu tenho alterações, né? Que geram essa ausência da dopamina e isso causa o meu problema, então a ausência dessa substância, ela deve ser reposta. Concorda comigo? Se eu tenho falta de dopamina e isso gera tal problema, porque degenerou ali alguma parte desse sistema nervoso central, no caso, esses neurônios com essa substância negra, se eu tenho falta de dopamina, o que eu faço? Você já captou aí. Eu vou tentar repor. Vou tentar repor essa dopamina. Vou tentar fazer com que ela permaneça mais tempo. Aonde? Nas fendas cináticas dos neurônios. Então, todo medicamento que é utilizado, todo tratamento, vai ser aqueles que ajudam a repor ou façam com que essa dopamina esteja mais tempo ali presente. E aí tá os exemplos. Vou utilizar reposição, vou utilizar alguns medicamentos em conjunto com essa reposição. Alguns medicamentos são aqueles que vão impedir que essa dopamina seja liberada ali perifericamente e seja apenas transformada no sistema nervoso central. Então, o tratamento se resume em repor aquilo que eu não tenho. Se falta dopamina, eu tenho que ter algo mimético para repor. Tranquilo? Algo que ajude, né? Que reponha o que está faltando e assim amenize, pelo menos, o quadro desse paciente. Então, pessoal, com isso, finalizamos mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!